Se solta, acompanha o beat descendo no chão, bebê Que eu tô de longe observando você Se eu te pegar hoje você não vai esquecer Todas as posições e você vai... DJ Bruno Garcia Alô, podia falar um jeito de ter best Acompanha o beat descendo no chão, bebê Que eu tô de longe observando você Se eu te pegar hoje você não vai esquecer Todas as posições e você vai... DJ Bruno Garcia Alô, poderia falar um jeito de ter best Ficati, 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 Ficati Eu vou te sarra, não sei bem finando Eu vou te ensarra, não se vem empinando